E vamos de FUT PARÓDIAS! Mais uma vez. Já sabem como é que é? Já virou série aqui no canal. Boa noite pessoal, sou o Sircássio e estamos aqui de volta para mais um FUT PARÓDIAS. Mais um react, desta vez a paródia é da música Fills, de Calvin Harris e Pharrell Williams e a música, a paródia chama-se. E se os jogadores fossem pokémons, vocês têm pedido muito para eu reagir a esta paródia, para eu reagir a este vídeo e que supostamente ia... Ter algum tipo de ligação comigo, realmente, porque eu estou a gostar de FUT PARÓDIAS, tem a ver com pokémons, eu sou muito fã de pokémons, etc, 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 etc. Então, vamos ver esta paródia. E eu espero que tanto eu como vocês gostemos. Vamos ver o que é que é. Vem, é o Charizard, o Neymar. É um sonho, não é, veja? É um machoca! Porque após dar seu show, o Neymar... Crack explosivo... Deixa-me adivinhar. O Neymar, um crack explosivo. Neymar. Quem é que pode ser o Neymar? Explosivo. Pô, isso só me vem a cabeça um Fortress. Mas é óbvio que eles não vão pôr um Fortress, né? Eles vão pôr só se calhar da primeira geração. Explosivo, mano. Um Graveler. Um Golem. Ou se calhar vão pôr com o Charizard. Pois. O Imbra é o ritmo ali. Só a Gol de Kung Fu, mano. Peraí, deixa eu ver. E há realmente, porra, a grande da Gol, mano. Nunca tinha visto esse golo, mano. Que a puta de golo! O Imbra é o mago, mano. Caga. E há, tipo... O Pato, um jogador espetacular. Que nem ele próprio sabe usar os seus dotes. Não sabe usar... A sua cena. A sua magia. O que? What the fuck? O Cristiano Ronaldo é o Mewtwo. e o Messi é o Mew. Pelo tamanho, né? Bela estatura dos pokémons e dos jogadores, obviamente. O Messi é o Mew e o Cristiano Ronaldo é o Mewtwo. KANDABUS! Andas fodidos, mas é a realidade, é a realidade. Um tem... é bom jogador mesmo por ser... por ele, por ele próprio. Porque já nasceu com esse dom de jogar à bola bem, de ser dos melhores do mundo já desde a nascença, ok? Que é o Messi. E depois temos o Ronaldo, que treinou, batalhou, esforçou-se constantemente todos os dias, 24x7, sem parar, até hoje, quase com 40 anos, a trabalhar todo santo dia para continuar a ser o melhor. Esse é o produzido. Esse é o Mewtwo. O Mewtwo O Mewtwo O Mewtwo P***, parece a Mewtwo! Tá jacuzada! Tá jacuzada, mano? Tinha máquina do Mewtwo! P***! Como assim, p***? Como assim? É mesmo? GATU da SIDA! Putz, não, mas isso é dele, ele é mesmo um ritmo dele É doitinho Não, não, não O que eu tô fazendo assim, mano? Ai, o que? Pera, o Soares, o Soares, o Ventusas, o Mordelão, quem é que pode ser? Um Hunter, talvez, um Hunter, ou tipo, é porque eles só estão a falar de pokémons da primeira geração Um Hunter, talvez, parece maluco e está sempre com a língua de fora e tem gandas dentes Ok, também é verdade, pode ser o Hutticate, mas acho que ficava mais fixo o Hunter Roberto Carlos brotou na minha mente Quem é mais forte do que eu retiquei? Roberto Carlos, foda-se Ok Ui, quem é o Pikachu? Ah, ok Porra, tinha esses jogadores também lá no teu zonho, mano? Pelé, o Cruf e o Maradona Maradona também é um mago Pode ser um cadabra, o Maradona O Cruf, não sei Não se faz ideia, não se faz ideia Ah, ok, os três lendários Então é fixe, mano É doente Puta, é vivo É vivo, é vivo Macho, foda Quanto tempo o meu pai, ele riu Ai, mas sabe que ia continuar, cara, vocês estavam a curtir o meu? Eu já estava aqui a bater palmas Para continuar a curtir Bom pessoal, esta foi então a paródia de Pokémons e jogadores de futebol do Fute Paródias E se os jogadores fossem Pokémons Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like Partilhem Comentem E até a próxima Fiquem bem Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti